Joga a mão no céu e bate palma! É Ricarande! É Ricardo! Ricardo, Ricardo, vote Ricardo! Ricardo, vote Ricardo! Ricardo, vote 40! Ricardo, Ricardo, vote Ricardo! Ricardo, vote Ricardo! Ricardo, vote 40! Ricardo pra Paraíba é mudança Ricardo é o melhor pro eleitor Ricardo é o melhor pra segurança Ricardo é o nosso governador O ninho da Paraíba é o nosso coração Ricardo pra dar um grande salto Do litoral ao sertão Ricardo! Vareta! Vareta! Ricardo! Vareta! Vareta! Ricardo! Vareta! Ricardo! Vareta! 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 Fale! Vareta! Vareta! Só coração, Ricardo, pra dar um grande salto Do litoral ao sertão Ricardo Vareta, vareta Ricardo Chegou a hora, paraíba, ganha o jogo Vista, camisa, vodigar e coração Chegou a hora, paraíba, ganha o jogo A vitória de Ricardo agora tá na sua mão Chegou a hora, paraíba, ganha o jogo Vista, camisa, vodigar e coração Chegou a hora, paraíba, ganha o jogo A vitória de Ricardo agora tá na sua mão É isso aí, paraíba A vitória tá na sua mão É a libertação da paraíba É Ricardo 40 É Ricarande